E aí, gurizada, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda parte do estudo das lentes. No primeiro vídeo, nós vimos a definição de uma lente, nós vimos as nomenclaturas e o comportamento ótico. No comportamento ótico, nós definimos quando uma lente era convergente, quando uma lente era divergente. Na segunda parte desse estudo de lentes, nós vamos ver os focos, os raios particulares que incidem numa lente, tanto convergente quanto divergente, e vamos ver a formação de imagens. Nós teremos uma surpresa que as imagens que se formam lá nos espelhos esféricos são as mesmas que se formam aqui nas lentes. As equações lá dos espelhos esféricos, que eram duas, são as mesmas equações aqui no estudo das lentes. Vamos lá então? Bom, gurizada, vamos aqui falar de focos. Notem que a palavra foco está no plural. Lá com os espelhos esféricos, cada espelho, o côncavo e o convexo, tinha um foco. Nós vimos que o espelho côncavo, o foco, estava do mesmo lado que vinham os raios, e a distância focal era um valor positivo. Já no espelho convexo, a distância focal tinha um valor negativo. Aqui nós veremos que as lentes convergentes são primas dos espelhos côncavos. Cinco possibilidades de imagens, distância focal positiva. Já a lente divergente é prima do espelho convexo. Uma imagem só, distância focal negativa, mas isso vai ficar muito claro daqui a pouco, ok? Primeiro, por que a palavra foco está no plural? Por quê? Lá os espelhos, cada um tinha um foco, tanto o espelho côncavo quanto o convexo. Aqui, as lentes, tanto a lente convergente quanto a lente divergente, tem dois focos. E é o que nós vamos entender com muita facilidade agora. Vem aqui, a apresentação deste assunto, o foco de uma lente, eu vou dividir em duas partes. Letra A, emergentes paralelos. Letra B, incidentes paralelos. O que você quis dizer, professor? Com emergente paralelo e incidente paralelo. Vamos explicar, vem aqui. Vamos imaginar raios que emergem, que saem de uma lente. Aqui uma lente convergente, aqui uma lente divergente. Emergem raios paralelos. Então, eu aglutinei aqui, na letra A, vamos estudar para entendermos o que são focos de uma lente. Raios que emergem, que surgem paralelos de uma lente. Tanto uma lente convergente quanto divergente. Nós sabemos que uma lente convergente colima, colimar é afinar, é convergir para um ponto. Isso é o que faz uma lente convergente. Já uma lente divergente espalha raios, afasta os raios de um ponto. Nós já sabemos o que são feixes paralelos, feixes convergentes e feixes divergentes. Já sabemos. Muito bem, nós sabemos que essa lente, agora eu estou usando o símbolo, tá, gente? Isso aqui pode ser de bordo espesso quanto bordo belgado, que nós vimos lá no primeiro vídeo. Agora vamos facilitar a nossa vida, tá? Isso aqui é o símbolo que representa uma lente convergente e o símbolo que representa uma lente divergente. Note que, de fato, esses raios, se não tivessem a lente, eles sairiam assim, ó. Aí a lente convergiu, fazendo com que esses raios saem, emerjam, paralelos ao eixo principal verde. Já essa lente, ela é divergente porque, observe que os raios que iriam chegar aqui, a lente espalhou, fazendo com que esses raios emerjam, paralelos ao nosso eixo principal verde, onde tudo acontece. Muito bem, nós sabemos que aqui, os raios sempre vão obedecer as leis da refração, que o raio entra na lente, porque a lente é um meio transparente, assim como o meio onde essa lente está imersa também, é um meio, tudo meio transparente. Então, note que o ponto onde saem raios, e essa lente que vai convergir e faz com que esses raios saiam paralelos, este ponto é chamado de foco. Vocês lembram, no início da aula de ótica geométrica, que eu defini com vocês o que era o objeto, o que era a imagem, o que era real e o que era virtual. Real e virtual é fácil, real é quando é raio, virtual é quando é prolongamento de raio. Objeto e imagem também é fácil. O objeto está ligado a raio que chega, tanto no espelho quanto a lente. Imagem está ligada a raio que sai, tanto no espelho quanto da lente. Então, vem aqui. Observe que esse foco, esse ponto de onde os raios, depois que saem da lente, emergem paralelos, tem um nome de foco. Mas ele é chamado de foco-objeto, porque está ligado a raio que chega, que chega, no caso aqui é a lente. Ok? Vou colocar aqui uma lente divergente, que ela também tem direito de ser analisada. Note que esses raios queriam chegar ali. Quem chegou foi um prolongamento. Já sei que isso aqui é algo virtual. Já sei que isso aqui é coisa real, porque está ligado a próprio raio. E é o objeto que chega na lente. Aqui é um foco virtual. E também é o objeto que está ligado a um raio que chega, ou pelo menos chegaria, ou pelo menos chegaria naquele ponto. Então, essa lente divergente, o nome desse foco, é também foco-objeto. Raios que emergem paralelos, focos-objeto. Observe que o foco-objeto de uma lente convergente é um foco real. A distância focal vai ser positiva daqui a pouco, agora não. E a distância focal de uma lente divergente é negativa, que está ligada a prolongamento, é um foco virtual. O professor está confundindo minha cabeça. Calma que daqui a pouco eu vou revisar. Se eu vi emergentes, emergem paralelos, vamos ver agora raios que incidem paralelos. Letra B da nossa análise. Temos uma lente convergente e uma lente divergente. Notem que eu estou usando símbolos. Não estou usando aquelas lentes com aquelas nomenclaturas, não. Bom, raios que chegam, incidem, incidentes paralelos, para uma lente convergente vai convergir. É aquela lupa que você pega, bota no Sol, e aquelas raios solares que chegam paralelos, convergem para um ponto, concentrando ali toda a energia. Você pode até botar fogo num pedaço de papel. Raios chegam paralelos, passam por uma lente convergente, chegam num ponto que vai ser chamado de foco. Porém, gente, ele é um foco imagem, porque está ligado a raio que sai. Raio que chega é objeto. Raio que sai é imagem. E detalhe, é o próprio raio, ele é real. Olha agora a lente divergente. Ela espalha, ela diverge. Raios chegam paralelos, elas espalham. Espalham como se tiver, como você, tivessem saído daquele ponto imaginário. Este ponto também é foco, paralelo foco. Só que é um foco virtual, ok? E é um foco imagem que está saindo, raio que sai. É imagem também, raio que sai da lente. Agora, ficou confuso pra caramba, é lógico que ficou confuso. E eu vou resumir tudo que nós vimos nesses dois desenhos. Notem que aqui é uma lente convergente. Vou pegar o que aconteceu aqui e aqui, que são duas lentes convergentes. Vou colocar aqui. Aqui é uma lente divergente. O que aconteceu aqui e aqui, eu vou colocar tudo aqui. Legal? Vamos primeiro pra uma lente convergente. Olha aqui. Turma, nós tivemos este ponto do lado de cá, de onde vem a luz, e era um foco objeto. É o local onde eu coloco os objetos. Os raios nas lentes atravessam logo. Não é reflexão, é refração. E do outro lado, vamos naturalmente formar as imagens. Então, aqui é o local dos objetos. Aqui é o local das imagens. Muito bem. Esse foco, essa distância focal é positiva? Por quê? Olha, está ligado a próprio raio. É raio. Aqui é o foco imagem. Do lado de cá é o foco objeto. Estou falando só da lente convergente. Esqueça a lente divergente por enquanto. O foco objeto daqui, o foco imagem está aqui. O foco objeto aqui, o foco imagem está aqui. Como o meio de cá é igual ao meio de cá, lembram? Ar. Ar. Essa distância é igual a essa. E vai ser a distância focal positiva. Depois vai ficar até mais explicado. Porque são os próprios raios que passam ali. São dois focos reais. São dois focos reais. Objeto. Raio que chega à imagem. Raio que sai da lente. F e F. Nós teremos uma distância aqui, ó, A, que é duas vezes a distância focal, que é duas vezes a distância focal, equivalente ao raio lá de um espelho esférico. A gente chama esse ponto A de ponto antiprincipal. Ponto antiprincipal. Nome estranho, professor, é? Convencionamos chamar. Então, foco objeto, foco imagem, ponto antiprincipal imagem, ponto antiprincipal objeto. É só o dobro da distância focal. Lembrando que este ponto aqui é chamado de centro óptico. Ok? Isto aqui é o centro óptico. Isto aqui é o centro óptico. Centro óptico. Centro óptico. É aquele ponto onde o espelho corta o nosso eixo principal verde, onde tudo acontece. Repete que eu não entendi nada, professor. Tá bom. Vou colocar nesse desenho tudo o que vimos até agora de lentes convergentes. O foco objeto, o foco imagem. O ponto antiprincipal imagem, imagem, porque aqui é o lugar das imagens. E o ponto antiprincipal objeto. O ponto antiprincipal é equivalente a centro lá no espelho esférico. O dobro da distância focal. 2F, 2F, FF. E essa distância focal, quando usarmos a equação, que é a mesma equação do espelho, eu vou chamar de distância focal positiva. O que são focos reais. O raio chega, passa por aqui, quando por aqui. Note que, além de divergente, olha lá. Quem chega no foco, tanto um quanto o outro, são prolongamentos. E isso vai dar um sinal, convencionadamente, negativo para a distância focal. O mesmo que acontecia com a distância focal de um espelho convexo. Convexo primo do divergente. Côncavo primo do convergente. Bacana? Pessoal, não entendi não. Faz aqui da lente divergente, por favor. Pronto. Observe a lente divergente. Turma, aqui é tudo ao contrário, por isso que é negativo. Do lado de cá, que era para ser o objeto, do lado de cá, que era para ser o foco objeto, o foco objeto é do outro lado, ó. Está errado. Lá onde era para ser a imagem. A imagem que era para ser do lado de lá, é do lado de cá. Tudo ao contrário, por isso que para distinguir uma lente doutra, eu vou usar aqui o sinal negativo. Então, vamos lembrar, o objeto está ligado a raio que chega. Só que aqui é prolongamento. Mas é o raio que chega. Então, é objeto. Foco objeto. E é virtual. Aqui está ligado o raio que sai. Raio que sai é imagem. É o prolongamento. Mas é um raio que sai. É o prolongamento. Mas é um raio que sai. Por isso, é imagem. Note que é prolongamento, portanto, é virtual. Para distinguir os dois focos reais, os dois focos reais de uma lente convergente, dos dois focos virtuais da lente divergente, eu, para a lente divergente, eu vou dar o sinal negativo para a distância focal. Lembrando que a distância focal é a distância do foco ao centro óptico, equivalente a vértice lá no espelho. Ok, gente? Vou repetir. Por que focos? Diferentemente que lá no espelho esférico, eu tinha um foco. No espelho convexo, a distância focal era negativa, um foco também. Para o espelho côncavo, a distância focal era positiva. Já com as lentes, porque lá era só reflexão. Aqui não. Aqui é a travessa, aqui é a refração. Com as lentes, o estudo é da refração. Então, o raio atravessa. Então, eu tenho dois focos para a lente convergente. Dois focos para a lente divergente. Aqui é o local dos objetos. Então, o foco de uma lente convergente é o foco objeto. Do outro lado, o foco imagem. Com a lente divergente, muda. É o contrário. E os focos são virtuais, que neles só passam prolongamentos. Por isso que eu dou o sinal negativo. Ok, gurizada? Bom, gurizada, vamos ver agora as propriedades das lentes. Na verdade, nós vamos estudar como se comportam os raios. Lá nos espelhos esféricos, o fenômeno óptico predominante era a reflexão. O raio batia e voltava. Já agora, nas lentes, o fenômeno predominante não é a reflexão, e sim a refração. O raio atravessa. A lente, ok? Vamos recordar os espelhos. Ok? Vamos recordar os espelhos. Aqui temos um espelho concavo. Aqui temos um espelho convexo. Daqui a pouco, nós vamos comparar o espelho convexo com a lente divergente. Divergente. Daqui a pouco, nós vamos comparar o espelho esférico côncavo com a lente convergente. Convergente. O que tem a ver um com o outro, professor? Vocês vão ver. Tudo a ver. Bom, vamos recordar os raios particulares que nós estudamos para depois formar imagens. Aqui com as lentes, vamos fazer a mesma coisa. Vamos estudar os raios de luz para depois formar as imagens nas lentes. Vocês vão ver que é a mesma coisa que os espelhos esféricos. Mas vamos recordar. Vamos lá. Aqueles quatro raios. Raio azul. Paralelo. Foco. Ok? No espelho convexo. Paralelo. Foco. Mas quem vai lá no foco é o prolongamento do raio. Por isso que era um foco negativo. Distância de foco é negativa. Raio azul. Paralelo. Foco. O próprio raio passa no foco. Um foco real. Paralelo. Foco. O foco é virtual. Espelho côncavo. Espelho convexo. Vamos ao segundo raio. Foco. Paralelo. Paralelo. Foco. Raio laranja. Foco. Paralelo. Iria para o foco. Saiu paralelo. Note que aqui os raios obedeceram as leis da reflexão. Tanto no espelho convexo quanto no espelho côncavo. De novo. Paralelo. Foco. Foco. Paralelo. Paralelo. Raio azul. Foco. Foi o prolongamento. Iria para o foco. Paralelo. Terceiro raio. Terceiro raio. Vértice. Volta igual. I igual a R. E o próprio eixo principal verde me dá os ângulos de incidência de reflexão. Vértice. Volta igual. Aqui também. Vértice. Volta igual. Os elementos do espelho esférico convexo estão lá dentro. O que vai lá dentro é prolongamento. Porque o raio não fura o espelho. E aqui, no espelho côncavo, os próprios raios passam pelos elementos. Vértice, foco e centro. Quarto e último raio. Um raio vermelhinho. Centro. Bate e volta. Passou pelo centro. Volta no centro. Aqui também, ó. Passaria. Só que aqui é passaria. Passaria pelo centro. Volta pelo centro. Note que lá no centro, para o espelho convexo, também foram prolongamentos de raios. Então, os quatro raios, paralelo, foco, foco, paralelo, vértice, volta igual, centro, bate e volta. E eu? E eu? Calma, o espelho convexo está reclamando. Vamos lá. Paralelo, foco, foco, paralelo, vértice, volta igual, centro, bate e volta. Então, eu vou fazer esses mesmos quatro raios, crianças, com as lentes. A lente convergente prima do espelho côncavo, a lente divergente prima do espelho convexo. Vamos de novo para os raios. O raio azul. Ó, paralelo, agora é refração, não reflete não, refrata. Vai para o outro lado. Paralelo, foco. Note que esse foco é foco imagem, raio que sai. E é real, é real. Não é virtual para o andamento, não. Paralelo, foco. Aqui também, ó. Paralelo, a lente diverge. Foco. É o raio que sai, está ligado à imagem. Caraca, aqui é o lugar dos objetos, mas aqui é tudo ao contrário. Observe. Paralelo, foco. É o foco imagem, o foco real. Paralelo, foco. O foco imagem é um foco virtual, por isso que o cidadão ali é negativo. Raio azul, paralelo. Foco, paralelo. Foco. Raio laranja. Passou pelo foco, emerge paralelo. Passaria pelo foco, emerge paralelo. Paralelo, foco. Foco, paralelo. Note que esse foco aqui é objeto, por isso que eu não chamei de F'. F' é foco imagem. Está ligado a um raio que sai. Objeto está ligado a um raio que chega. No caso, chegaria. Esse é o foco objeto. Era para estar aqui, mas está lá. Esse é o foco imagem. Era para estar lá, mas está aqui. Invertir. E eu tenho que caracterizar isso com sinal negativo. Vamos de novo. Paralelo, foco. Passou pelo foco, paralelo. Paralelo, foco. Passaria pelo foco, paralelo. Vamos ao terceiro raio. O terceiro raio era vértice, volta igual. Só que aqui eu não tenho vértice. Aqui eu tenho esse ponto que nós chamamos de centro óptico. Vértice, volta igual. Aqui passou pelo vértice. Pessoal, não é vértice não. O nome é centro óptico. Vamos chamar de vértice. É centro óptico. Vértice segue reto, vai igual. Então, gente, o centro óptico é aquele ponto da lente onde o raio que passa por ali não tem desvio. Aqui também, olha a lente divergente. É o terceiro raio. Um raiozinho roxinho. Passou pelo centro óptico, não tem desvio. Nem para a lente divergente, nem para a lente convergente. Quarto e último raio. Vamos lá. O raio vermelho. Centro, volta no centro. Centro iria para o centro, volta no centro. Sem desvio. Bate e volta aqui. Eu não tenho nas lentes o centro. E sim o ponto antiprincipal, que é o dobro da distância focal. Igualzinho o centro. Só que eu tenho dois. O ponto antiprincipal objeto, do lado do foco objeto. O ponto antiprincipal imagem. 2F e aqui um F só. A lente convergente é toda certinha. Aqui é o local do objeto. Lá é o local das imagens. Porque aqui é a refração. O raio atravessa. A lente divergente é tudo o contrário. Aqui que era para ser objeto, é o local da imagem. Olha. Invertir. O lugar que era para ser objeto, aqui é a imagem. O lugar que era para ser imagem é objeto. Olha só que doideira. Vamos ao quarto e último raio. E com esses raios nós vamos construir as imagens. E vocês ficarão surpresos que as imagens são as mesmas de um espelho esférico. Vamos lá. Último raio. Passou. Centro. Volta no centro. Aqui também. Passou pelo ponto... Aqui é ponto antiprincipal. Equivalente a centro. Passou pelo ponto antiprincipal objeto. Passa pelo ponto antiprincipal imagem. Centro. Volta no centro. A. Volta no A. Note que essa lente é convergente. Observe que se não tivesse a lente, essa seria a trajetória do raio. Ela convergiu. Vem aqui comigo. Iria passar no ponto antiprincipal objeto. Iria passar no ponto antiprincipal imagem. Observe que o último raio fez isso. E foi para lá. Essa lente divergiu. Essa lente espalhou. Nós sabemos que para construir imagens basta cruzar dois raios. Quando eu cruzava lá nos espelhos dois prolongamentos de raios, dava uma imagem virtual. Quando eu cruzava dois raios lá nos espelhos esféricos, dava uma imagem real. Aqui com as lentes é mais simples. Se eu cruzar raio com raio, ali forma uma imagem real. Se eu cruzar raio com prolongamento, já é suficiente para ser virtual. Não precisam ser dois prolongamentos. Um raio com prolongamento já é imagem virtual. Raio com raio é imagem real. De novo os quatro raios. Paralelo, foco, foco, paralelo, vértice, volta igual, centro, bate e volta. Serve lá também. Só que quem vai lá dentro são prolongamentos. E aqui também, paralelo, foco, foco, paralelo. Aqui não é centro, né? Centro, volta no centro. Centro, bate e volta, centro. Aqui é ponto antiprincipal, não é centro não, professor? Aprenda, professor! Ponto antiprincipal, objeto, ponto antiprincipal e imagem aqui. Vértice, volta igual, aqui não tem vértice, aqui é centro óptico. Passou, não desvia. Nem na lente convergente, nem na lente divergente. Ok? Bom, depois de dar uma paradinha nesse vídeo, eu fico olhando para cada raio para você ficar esperto. Que se você souber esses raios, e foi bom que eu fiz a comparação de espelhos, como que me converso, com lentes, convergente e divergente. Lente convergente prima do espelho côncavo, lente divergente prima do espelho convexo. Vocês lembram que o espelho convexo, tadinho, só tinha uma imagem virtual menor? Esse cara também vai ter uma imagem só virtual menor. Lembra do espelho côncavo emitido? Cinco possibilidades, cinco possibilidades. O espelho convergente, a lente convergente, vai ser a mesma coisa. Cinco possibilidades. Mas para construir as imagens, nós temos que conhecer esses raios. Ok, gurizada? Gurizada, vamos para a formação de imagens. Eu fiz aqui um esquema bem legal, porque aí a gente aproveita e lembra da formação das imagens dos espelhos esféricos. Lembram? Os espelhos esféricos, ou eles eram convexos, só tinha uma imagem, ou côncavo, que tinha cinco possibilidades. Vamos recordar. Muito bem. Esse era um espelho, um espelho convexo. Quando eu colocava o objeto, a imagem que se formava era virtual, como toda imagem virtual é direita, igual o espelho plano, que era virtual e igual. Toda imagem virtual, ela é direita. E todo mundo tem direito a sua imagem virtual. O espelho plano virtual, direito e igual. O espelho convexo virtual, direito e menor. E o espelho côncavo virtual, direito e maior. Um é igual, côncavo. O outro é menor, convexo e o outro é maior, côncavo. Bacana? Então não tem como confundir. Se é virtual e menor, o espelho convexo. Se é virtual e igual, espelho plano. Se é virtual e maior, espelho côncavo. Então estou aqui recordando com vocês. Olhem as nomenclaturas. As nomenclaturas. Então, objeto diante de um espelho esférico convexo, virtual, direita e menor. Como toda imagem virtual, ela é direita. Agora vamos para os espelhos côncavos. Cinco possibilidades. Eu posso colocar o objeto depois do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Cinco possibilidades. Primeira possibilidade. Estou colocando longe, depois do centro. Como que a imagem se formava? Real, como toda imagem real, ela é invertida e é menor. Aí eu chegava um pouco à frente, colocava sobre o centro o objeto. Como que era a imagem? Real, como toda imagem real, ela é invertida. Igual. Cheguei um pouco à frente, entre o centro e o foco. Como? Objeto. Como era a imagem? Real, como toda imagem, é invertida e ela é maior. Notem. Real, invertida. Real, invertida. Real, invertida. Menor, igual, maior. À medida que eu aproximei o objeto, a imagem cresceu. Toda imagem real, ela é invertida. Além do centro, menor. Sobre o centro, igual. Entre o centro e o foco. Maior. A imagem cresceu. Toda imagem real é invertida. Aí eu cheguei no foco. Eu coloquei no foco, não tinha imagem. A imagem era imprópria. Aí eu cheguei entre o foco e o vértice. O que que dava? Uma imagem virtual, atrás do espelho. Toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual, ela é direita. Só que não é menor. Agora é maior. Então não tem como confundir. O engraçado aqui, crianças, é que as lentes vão ter as mesmas imagens. o espelho convexo está para a lente divergente. O espelho côncavo está para a lente convergente. Ok? Bacana? Só que aqui eu vou usar os raios. Paralelo, foco, foco. Da mesma forma que eu fiz aqui. E olha que coisa interessante. Vai ter uma repetição. Temos aqui uma lente divergente prima do espelho convexo e cinco lentes convergentes primas do espelho côncavo. Observe. Vou colocar, só que aqui não é centro, é a letrinha A, ponto anteprincipal. E tem duas focos. Foco objeto, foco imagem. Vou colocar o objeto aqui. Paralelo, foco. Promontamento aí no foco. O foco imagem está aqui. O foco objeto está aqui. Era para ser o contrário. Mas lente divergente diverge. Toda errada. Objeto aqui, paralelo, foco. E passou pelo centro ótico, o primo do vértice. Não tem desvio. E aqui eu uni um prolongamento com raio. Já é suficiente para formar uma imagem virtual, direita, menor. Mesma coisa, virtual, direita e menor. É como se eu pegasse uma lente, observe, e o meu olho está aqui, ó. Eu tenho aqui um objeto grandão, e ela ficou pequenininho. Objeto grandão, e ali ficou pequenininho. Seu olho está aqui, ó. Objeto grandão, e ficou pequenininho, laranja. E ficou pequenininho, laranja. Lembrando que, na lente, o raio atravessa. Vamos agora para espelho côncavo. Pessoa, isso é coisa do passado. É lente convergente. Ah, é, desculpa. Vou colocar depois do centro. Pessoa, nesse centro, não, é conto, onde principal. Ah, tá bom. Paralelo, foco, centro óptico vai direto, e formou uma imagem real. Real é porque é o próprio raio. E ela é invertida e menor. Real, invertida e menor. E a mesma coisa, ó. Caraca, imagem real. Eu tenho que ter um anteparo para o raio bater e impregnar a imagem ali. Como no cinema. Vou dar mais um passo. Agora eu vou colocar o objeto em cima do centro. Pessoa, não é centro, não. É ponto, onde principal. Ah, tá bom. Paralelo, o foco foi igual. Ih, olha o que que deu. Deu uma imagem do mesmo tamanho, real, invertida do mesmo tamanho. Sobre o centro, sobre o centro. Sobre o centro, sobre o centro, real, invertida e igual. Caraca, só que aqui tem dois centros. Não é centro, não, professor. É ponto, onde principal. Tá bom, tá bom. Vou agora para frente. Vou colocar entre o centro e o foco. Nesse centro não é ponto, onde principal. Tá bom. Ih, pessoal, agora ela vai crescer, ó. Pequena, mesmo tamanho, cresceu. Vamos lá. Paralelo, o foco foi realmente. A imagem, ó, 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 mesma coisa. Real, porque é o próprio raio, invertido, como toda imagem real, e maior. Caraca, agora eu vou colocar no foco, não vai dar nada, né, professor? É só exatamente isso, ó. Aqui, ó, paralelo. Não juntou, não formou imagem, a chamada imagem própria. Agora vem aqui comigo. Vamos enxergar a lupa, a lupa, lente de aumento. Uma lente convergente. Coloquei agora entre o foco e o vértice. Não é vértice, não, professor. É centro óptico. Ah, tá bom. Vamos lá. Paralelo. Foco, vértice foi direto. Esses raios não se encontram, mas seus prolongamentos se encontram, sim, senhor. E aqui vai se formar uma imagem virtual, porque ela é conjugada a partir de prolongamentos de raios. Note que a imagem é virtual, direita, como toda imagem virtual é direita, e ela é maior para não dar briga. É a lupa, gurizada. Vem aqui que vocês vão entender. Eu tenho aqui uma lente, eu tenho aqui o objeto na cor preta. Ó, vou botar. Ih, ficou grandão laranja. Ih, ficou grandão laranja. Isso aqui é o que o cidadão vê. É legal, gente? Ou seja, a formação das imagens das lentes é uma repetição da formação das imagens dos espelhos esféricos. A lente convergente está para o espelho côncavo. A lente divergente está para o espelho convexo. E as imagens são as mesmas. Toda imagem real é invertida, e à medida que eu chego para frente com o objeto, a imagem invertida real cresce. Toda imagem virtual é direita. Ok, gente? Pequena, quando a lente é divergente, ou quando o espelho é convexo. Grande, imagem grande, toda imagem real é direita. Grande, quando o espelho é côncavo, e a lente é divergente, e a lente é convergente. Ok, gurizada? Ficou claro isso? Reveja quantas vezes for necessário. Se você julgar necessário, volte lá na aula de espelhos esféricos, que vai ficar tudo claro. Se você aprendeu espelhos, você aprendeu lentes. E daqui a pouco as equações serão as mesmas também. Ok? Pessoal, vamos agora fazer o estudo analítico das lentes. Aqui é o momento que vão aparecer duas equações. E detalhe, essas equações nós já conhecemos. Bacana? Uma equação para os elementos horizontais. P, objeto, ao vértice. Só que aqui em lente não é vértice, é centro óptico. P' imagem ao vértice. Só que aqui não é vértice, é centro óptico. E distância focal? Eu tenho que ter cuidado quando a distância focal é negativa, quando é positiva, quando o P é positivo, quando o P é negativo, ou quando o P' é positivo e o P' é negativo. Os mesmos cuidados que eu tinha lá com os espelhos esféricos, côncavo e convexo. Lá o espelho convexo, a distância focal era negativa. Aqui a lente divergente também. Lá o espelho côncavo tinha distância focal positiva. Aqui a lente convergente também. Mas para dar sinais, nós usávamos o referencial de Gauss. Lá com os espelhos, era um referencial horizontal e outro vertical. Como aqui não é como os espelhos que o fenômeno era reflexão, aqui com as lentes, a refração, o raio atravessa. Então eu tenho tudo dobrado. Dois focos e dois centros. Pessoal, não é centro não, é ponto anti-principal, aquela letrinha A. Tá bom, tá bom. Vamos lá? Vamos então primeiro observar o que é o referencial de Gauss. Para que ele serve, gurizada? Ele serve para dar sinais e ele serve para que essas duas únicas equações tenham sentido, tenham validade. Ok? Bom, vamos ver primeiro uma lente convergente. Ok? A lente convergente. Aí eu tenho um referencial para cima, um referencial para lá e outro referencial para cá. É dobrado. O referencial não é como os espelhos. E eu chamo um eixo, que eu chamo de eixo dos objetos e um eixo onde deveriam se formar as imagens. Eixo, objeto, eixo, imagem. Então na horizontal eu tenho dois eixos. Na vertical um eixo só, como era lá nos espelhos esféricos. Ok? Bom, distância focal é positiva para a lente convergente. Convergente. Aqui é a lente divergente. Vem aqui. A lente divergente. Bom, muito bem. Aqui é a distância focal, aqui é a distância focal. Ambos positivos. Porque lembra, gurizada, o raio passa tanto por um foco, aqui é o foco objeto, quanto por este foco, e lá é o foco imagem. Por isso que eu chamo de lugar das imagens. Então é sempre positivo. Como era o foco positivo, a distância focal para o espelho côncavo. Muito bem. Se eu coloco o objeto aqui, além do centro, como que se forma a imagem? Bom, depois do centro real, invertida, menor, sobe o centro real, invertida, igual, entre o centro e o foco real, invertida e maior. Pronto. O raio acaba formando lá do outro lado, o lugar das imagens, uma imagem, que é real, como toda imagem real é invertida, e maior. Muito bem. Essa distância é o P, que é positivo, está no lugar correto dos objetos. Essa distância é o P', que também é positivo, está no lugar correto das imagens. Então aqui o P é positivo, P' é positivo, a distância focal é positiva. Note que se eu colocasse o objeto entre o foco e o vértice, o pessoal não é vértice não, o pessoal aqui é centro óptico, tá bom. O que dá? Uma imagem virtual, e ela vai estar no lugar errado. Era para ser lá, o local das imagens vai aparecer do lado de cá, e esse P' vai ser negativo. Vem aqui comigo, para uma lente divergente. É a mesma coisa do espelho convexo, ou seja, a distância focal, os dois, são negativos. São dois focos iguais. Lembram? Porque eu coloquei a lente, e os dois meios eram os mesmos. Então essa distância e essas são iguais. A mesma coisa que na lente convergente. As distâncias focais são iguais. Aqui são focos reais, o raio passa pelo foco, tanto por um quanto por outro, então a distância focal é positiva. Aqui, nem por um e nem pelo outro. O que ia nos focos, tanto foco objeto quanto foco imagem, eram os prolongamentos de raio. E para distinguir uma coisa doutra, eu chamo de negativo. E para chamar de negativo, tem que ter o referencial de Gauss. E o referencial de Gauss é um para as imagens, e o outro para os objetos, e um só na vertical. Aqui eu coloco o objeto, que está no lugar certo, é o local dos objetos, o local das imagens é do lado de lá. Então, a distância do objeto ao vértice, ou centro óptico, é um P positivo. O P' já é negativo, e nós já sabemos disso. A imagem que era para se formar do lado de lá, se formou do lado de cá, real, não, pessoal, é virtual. Ah, está certo, é virtual. Virtual, não é virtual igual, que isso é coisa de espelho plano. Não é virtual maior, que é coisa de espelho concavo, ou lente convergente. É virtual menor. Então, isso aqui é o P'. Só que é um P' negativo, porque a imagem era para ser do lado de lá, e foi do lado de cá. O P' para imagens virtuais são negativos. Portanto, o referencial de Gauss é para dar sinais em P''. E F, e o referencial vertical, se a imagem porventura se forma real, real é invertida, né, gente? Estará contra o referencial vertical, que é único, é um só, e é para cima. Logo, esta imagem vai ser de tamanho negativo. O interessante, crianças, é que as equações são as mesmas dos espelhos, que são só duas, quais? Uma, para os elementos horizontais, ela é chamada de equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss, ok? E a outra, do aumento linear transversal, ou simplesmente aumento. Então, deixa eu escrever aqui. Vou chamar de equação de Gauss, de Gauss, e aqui do aumento, ou aumento linear transversal. E a equação de Gauss também é chamada de equação dos pontos conjugados. Bacana? São as mesmas equações para os espelhos esféricos, tanto côncavo, quanto convexo. Aqui, as lentes convergentes e divergentes, as equações são as mesmas. Ou seja, o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto ao centro óptico, mas o inverso da distância da imagem ao centro óptico. Cuidado, cuidado que todos eles podem ser positivos ou negativos. E isso a gente já sabe. Bacana? E o aumento é quantas vezes a imagem é maior que o objeto, que também tem uma demonstração, que I sobre O é o mesmo que menos P' sobre P. O grande lance é que, quando a gente faz um exercício, geralmente a gente usa as duas equações, tá? Ele me dá aqui a relação do tamanho do objeto e imagem, se essa imagem é invertida, né, imagem real, cuidado que vai ter um negativo, tá, gente? E aí, daqui dessa relação com P e P' você joga lá e calcula o que ele pedir, ok? Ou seja, de novo, o que acontecia com o espelho côncavo acontece com a lente convergente, o que acontecia com o espelho esférico convexo acontece com a lente divergente, as equações são as mesmas e as imagens são as mesmas, tanto dos espelhos quanto das lentes. Pessoal, vamos ver uma coisa chamada vergência, também chamada de convergência ou dioptria de uma lente. Eu chamo de poder de aumento, vocês vão entender. Bom, a vergência ou convergência é o inverso da distância focal, mas nós temos, a gente tem que se lembrar, a gente tem que se lembrar que uma lente convergente tem a distância focal positiva, então a vergência também vai ser maior que zero, eu chamo de positiva. Já uma lente divergente, a distância focal é negativa, então a vergência dela também vai ser negativa, que eu vou dividir 1 por um valor negativo, ok? Bacana? Legal. A vergência, como eu disse, é o inverso da distância focal, e a unidade no sistema internacional de vergência é o inverso do metro. Cuidado que ele vai te dar a distância focal em centímetro, tem que passar para metro. Então a unidade no sistema internacional de vergência ou convergência é o DI, minúsculo, ou dioptria, no popular, no nosso dia a dia, é chamado de grau. Seu óculos tem quantos graus? Ah, tem 2 graus para miopia. É uma vergência negativa, a gente vai ver isso. Ah, o meu tem 5 graus. Grau é o popular de dioptria, ok? A gente vai entender isso muito bem. Mas o que de fato mede a vergência? Eu costumo chamar de um poder de aumento. Vergência é o poder de aumento. Vem aqui comigo. Eu vou colocar aqui duas lentes convergentes, ok? Note que a distância focal dessa é pequena e a distância focal dessa aqui é maior. Eu vou colocar um objeto azul de mesmo tamanho. Olha o que vai dar. Aquela lente que tinha distância focal menor aumentou mais. Olha a imagem de como ficou maior aqui do que aqui. Foi? Eu usei duas raios só, paralelo. Paralelo. Foco. Centro óptico não desvia. Esses raios não se encontram, mas seus prolongamentos sim se encontram e vão formar uma imagem. Essa lente que tinha uma distância focal maior, os mesmos raios formaram uma imagem menor. Notem que essa lente que tinha a distância focal pequena, ó, dividi menos. O V ficou grande. Aquela que tinha uma distância focal maior, dividiu mais, a vergência é menor e o aumento foi menor. Vergência eu chamo de poder de aumento. Vamos dar dois exemplos. Exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu era uma vez uma lente com distância focal mais 20 centímetros. Distância focal positiva é lente convergente. Qual é a vergência? Vergência é 1 sobre F, mas eu tenho que passar centímetro para metro. Ou seja, a distância focal é mais dois décimos de metro, ou 20 centímetros. A vergência é o inverso da distância focal. É o inverso de dois décimos. Repete o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, deu o valor de mais 5. Mais 5 o quê? Está em metro? Mais 5 de optrias, ou mais 5 de. A vergência foi positiva. A lente era convergente, porque a distância focal também era positiva. Note que a distância focal pequena é uma vergência grande, aumento grande. Olha o segundo exemplo. Também de uma lente convergente. A distância focal... Minto, minto. Aqui, se a distância focal é negativa, essa lente é divergente. Menos 50. Eu vou passar para metro. Menos meio metro. Vergência é 1 sobre F, 1 sobre o inverso de menos meio, dá menos 2. Note que a distância focal foi maior, é negativa porque é divergente, e a dioptria foi menor. Ok, gente? A gente vai ver que uma lente divergente é para miopia. Uma lente convergente é para hipermetropia. Bacana? Então, isso é emergência. Qual o cuidado que o aluno tem que ter? Às vezes, ele te dá lá, era uma vez uma dioptria de 5D. 5D equivale a uma distância focal de 20 centímetros. Ele pode te dar essa informação para você jogar na equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Ok? Então, isso aqui é uma informação a mais. Mais uma vez, repita o vídeo quantas vezes for necessário. Quando a gente fizer exercício, tudo isso fica muito claro. Bacana? Então, já sabemos o que é emergência. Sabemos que mesmo ele dando a distância focal em centímetro, você tem que passar para metro para depois jogar na equação. Ok? Vamos falar um pouquinho de ótica da visão. Só um pouco. A título ilustrativo. Ok? Bom, temos aqui um esboço, um esquema do nosso globo ocular. Tem várias estruturas aqui que eu não vou citar. Tá? Vocês podem, sob o ponto de vista biológico, olhar na internet, em livros, como é um globo ocular, com mais detalhes. Ok? Bom, coloco aqui só aquilo que nos interessa aqui para o estudo da física na visão. Ou seja, um globo ocular, ok? O cristalino, que é uma lente, uma lente convergente. Portanto, já vou usar o símbolo de uma lente convergente. Nós temos a córnea, aquela película incolor, o íris que fica logo atrás, que dá a cor dos olhos. Os músculos ciliares que comprimem e destendem este cristalino, que é uma lente flexível. O cristalino é uma lente flexível. Os músculos ciliares comprimem e destendem, fazendo variar a distância focal dessa lente convergente chamada cristalino, mudando a vergência, mudando o poder de aumento e promovendo o foco para a visão. No fundo do olho, nós temos a retina, ok? Bom, a título ilustrativo temos aqui o objeto e esse objeto vai formar uma imagem real, próprio raio no fundo do olho, que é o anteparo, imagem que é menor, real, toda a imagem é invertida, e essa formação dessa imagem é transformada em pulsos elétricos, transmitido pelo nervo óptico até o cérebro que processa o restante da visão. Bacana? só que o ser humano pode ter alguns defeitos congênitos, a pessoa nasce com alguns chamados defeitos da visão, e quais são os defeitos da visão mais clássicos, mais comuns? A miopia, que eu chamo de olho gordo, note que esse globo é distendido, a hipermetropia, eu chamo de olho magro, ele é comprimido, o nosso globo ocular, eu estou exagerando nos desenhos. E é o astigmatismo, o olho astigmata tem vários raios de curvatura, eu chamo de olho torto, ok? Bom, o que acontece com o olho míope? A imagem que era para se formar no final, no fundo do olho, lá na retina, se forma antes, dando uma imagem manchada, e aí, eu, note que o cristalino já está usando aqui o desenho, o símbolo de uma lente convergente. Para corrigir a miopia, eu uso uma lente divergente, essa lente verde aqui, o símbolo que eu estou usando, e aí, corrige esse defeito da visão, jogando para o fundo do olho, o local que deveria se formar a imagem, jogando para o fundo do olho, a formação da imagem, e aí, a pessoa tem a visão normalizada. O olho intermétropia, o olho com hipermetropia, tem esse defeito da visão, o globo ocular é mais curto, e aí, a imagem se forma atrás da retina. Para a visão ficar correta, a imagem tem que se formar no fundo do olho. O fundo do olho, a retina, é o anteparo para a imagem real, invertida e menor, se formar. Como não se forma no lugar correto, a pessoa não vê corretamente. E qual a lente de correção? A lente de correção é uma lente convergente, e aí, a imagem que se forma atrás da retina é trazida para a retina, e o nervo óptico e o cérebro fazem o resto do serviço. Ok? O olho com astigmatismo, eu uso lentes cilíndricas e corrige essas várias, esses vários raios de curvatura. Ok? Então, isso aqui cai até em prova. Lente de correção para miopia, lente divergente, lente de correção para hipermetropia, lente convergente, lente de correção para, de correção para o astigmatismo, lentes cilíndricas. Nós temos também uma coisa chamada presbiopia, que não é considerado um defeito da visão. Presbiopia é o que nós chamamos de vista cansada. Toda pessoa depois dos 40 vai ter, todos. Por quê? Bom, com o passar do tempo, o cristalino, que é uma lente flexível, ela fica rígida, fica menos flexível. E para piorar, os músculos ciliares que comprimem e estendem o cristalino, os músculos ciliares ficam flácidos. E aí, o que vai acontecer? O cristalino que está duro e com o músculo flácido, ele não vai ter aquele poder de acomodação, de focar e desfocar. A consequência é que você tem que esticar cada vez mais, que o olho não foca mais, não traz a imagem para a retina. E aí, você tem que usar uma lente de correção. Qual é a lente de correção para presbiopia ou vista cansada? Que não é defeito da visão. Presbiopia não é defeito da visão porque os defeitos da visão são problemas congênitos. A pessoa nasce com eles. A presbiopia ou vista cansada é uma coisa que acontece naturalmente com o olho são, com o olho saudável. Ok? A lente de correção para presbiopia ou vista cansada é a lente convergente também. Igual a lente de correção para hipermetropia. Bacana, gente? A título de curiosidade só mais essas informações para a ótica da visão. Grande abraço, gurizada! Obrigada!